E aí Olha Calma, calma, calma Calma, calma Não bato mais Não bato mais Não bato mais Não bato mais Não quero mais Se não vai bater Não Não, mulher, tá com o sal Pra que isso? Pegado do cabelo? Não, tô esperando Bater com a minha Ali me fala, não gagueja não Mulher, eu não consigo, tá? Eu não consigo Não posso fazer nada Ela, tá bestada Tá, eu tô com a máquina